Tá lá, mas se não, é uma calafetando lá, ver se dá pra me mostrar pra vocês, ó lá. Tá passando o velho da calha, né? Vou mostrar pra vocês aqui conforme nós estamos passando. Ó lá, tá lá cá. Tá descendo fazendo do outro lado, passando na cabeça dos parafusos, não sei se dá pra vocês notarem aí, acho que deve dar, né? Ó lá, ó. Tudo seladinho, as cabeças dos parafusos de baixo também, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com nós, estamos sempre contigo. Seis canais a o dispor, beleza? Aqui conforme eu já disse, ó, não é? Tivemos que usar duas chapas pra fazer o trabalho, porque a pessoa não vinha trazer pra nós dobrada neste ano ainda e precisamos terminar. Tá? Então usamos duas dobramos, certo? Vamos dar uma ajeitadinha ainda, estamos aqui nos primordiais, ó. Beleza? Ó lá o prego lá, pregado a madeira para fixar as curmeiras, certo? Ó lá, bem simplesinho. Ó lá, tá vendo os pregão ali, ó? Ó. Beleza? Vocês estão vendo pra ver, ó aí. Certo? Estamos pondo a curmeira. Vou pôr deste lado, fazer aquele pedacinho. Aquele ali já não tem o que fazer, tá pronto. Não é? Pode só um parafusinho lá, aqui também tem que terminar. Essa parte aqui e estamos finalizando. O Neumar já vem calafetando todas as cabeças dos parafusos, né? Todas eles. São poucos que a gente usa, procura usar sempre o mínimo, né? Para não perfurar muita telha. Tá bom? Ó lá, beleza? Vamos assim.